Música É muito bom poder voltar a um lugar que a gente gostou, a um lugar que a gente admira. Esse aqui é um pedaço do paraíso, vai, sem exagero. Vocês estão vendo as imagens já do Ilha de Tok Tok Boutique Hotel. E olha os responsáveis pelo cuidado, pela beleza desse espaço aqui no litoral norte. Está aqui. Mais uma vez o Edson e a Renata, eles que são, assim, especiais, porque vocês gostam do que vocês fazem. Isso é muito importante, né? Um empresário, além de conseguir tocar o seu negócio, ter prazer com o seu trabalho. É isso que eu tenho certeza que a Renata e o Edson trazem aqui, né? Esse clima gostoso que os hóspedes percebem no Ilha de Tok Tok. Edson, é muito bom estar aqui de novo. E eu quero que você me conte novidades. A gente esteve aqui quase há quatro anos atrás e estamos de volta. O que você vai me mostrar de bom agora, de novo aqui? Bom, primeiramente, nós que agradecemos por vocês voltarem. É sempre bacana receber você aqui, Leandro, teu programa. Gostar do que você faz é um dos elementos de sucesso, não tenho nenhuma dúvida disso. A gente gosta mesmo, a gente gosta de estar aqui, a gente gosta de receber as pessoas, a gente gosta de cuidar de cada detalhe, né? A hotelaria tem muito a ver com detalhe. No nosso caso, nós dizemos que nós vendemos experiências, né? Então as pessoas vêm aqui pra ter uma experiência diferente. Nós estamos lapidando, nós estamos melhorando cada vez mais a infraestrutura e os serviços prestados, né? Então, com relação às suítes, todas elas receberam, nesses últimos quatro anos, receberam várias melhorias, né? Que vai de equipamento, equipamento de ar-condicionado, que hoje é tudo novo, split. Ofurô, todas elas têm, ou ofurô, na verdade, ou algum outro tipo de, ou as piscinas, ou a jacuzzi. Saunas privativas, a gente tem hoje em cinco suítes. Enfim, nós investimos pro conforto, bem-estar e, de novo, pra que seja uma experiência memorável. Porque o público-alvo nosso, em grande parte, são casais. Casais que estão passando uma lua de mel, passando um final de semana, enfim. Mas é o nosso público-alvo. Então, eles gostam de ficar na suíte. É um lugar que você curtir ali dentro também. Então, a gente tem investido muito nisso daí. A parte externa, a gente tem também uma área de lazer, que tem a piscina, tem uma... Aliás, estamos aqui, ó. Eu vou pedir até pra nosso cinegrafista dar, abrir um pouquinho. Olha que delícia, né? O mar. Ao fundo, essa área em comum de lazer, uma jacuzzi. Estou vendo ali também a academia, né? Uma área de massagem, é isso, Edson? Quer dizer, áreas em comum também, áreas de convivência. E aí temos o restaurante, que é também um dos pontos altos, né? Que vai desde o café da manhã até o almoço e o jantar, agora com o chefe Pedro, trazendo uma série de novidades. E daqui a dois meses, já temos até uma data. Dia 27 de outubro, nós teremos uma inauguração, uma festa de inauguração. E aí nós vamos abrir o restaurante também pro público da cidade. Porque hoje o restaurante, ele vive mais em função do hotel. E a partir daí nós vamos começar a trabalhar também com o público da cidade e com eventos. Aliás, os eventos... Recentemente aconteceu aqui um festival, o segundo festival internacional de jazz. Com nomes aí, como o Bocato, né? Easy Gordon. Easy Gordon. Fiquei sabendo que foi também... Pena, pena que não estivemos aqui para ouvir esse som com essa natureza. Mas, com sucesso, o ano que vem você deve realizar novamente, né? Esse festival. Sim, o festival já é agora uma marca registrada nossa. É o Ilha de Toc Toc Jazz Festival. Ele, em princípio, ele acontece uma vez por ano. Embora isso ainda é algo que a gente está estudando para ver como fazer com que alguma coisa ligada ao festival aconteça em outras épocas do ano. Mas, hoje, nós fazemos, no mês de junho, trazemos artistas nacionais e internacionais. Fazemos uma apresentação pública no Teatro Municipal. Esse ano foi uma banda australiana. E aí fazemos apresentações aqui no hotel. A partir do ano que vem, nós já estamos com um projeto de ampliação desse festival. Nós entramos em um edital público. Estamos tentando captar patrocínio também. Para fazer quatro apresentações no teatro e quatro apresentações no hotel. Aí ele vai realmente tomar uma forma de um verdadeiro festival. Olha, você está falando do teatro municipal. E é bom localizar o nosso telespectador, que às vezes não sabe exatamente de onde estamos falando. Nós estamos em São Sebastião. É isso, Renata? Vamos localizar o telespectador, porque depois eles me cobram. Ah, você vai, mostra as coisas maravilhosas e não fala onde é que você estava exatamente. Onde é que fica? Qual a localização do Ilha de Toc Toc? Então, o Ilha de Toc Toc está na praia de Toc Toc grande. É uma praia pequena, uma praia bem pitoresca. O legal é que o único comércio da praia é o nosso hotel, o nosso restaurante. Então, assim, é uma praia tranquila o ano inteiro. Uma praia sossegada, boa para a família, boa para o casal. E a cidade de São Sebastião. Quer dizer, depois você vem, ali passa, por exemplo, a Riviera e vem. Ali passa, por exemplo, Juqueí, Maresias, né? As pessoas acabam se localizando mais por Maresias, que é uma praia mais conhecida. De Maresias até a porta do hotel dá nove quilômetros. Tá certo, é bom porque aí as pessoas sabem exatamente onde estamos. Quer dizer, é muito importante também, eu acho que para as pessoas conhecerem, além do nosso programa, o site. Vocês têm um site também que tem aí todas as características do hotel. Com relação à localização, tem uma forma muito precisa de você chegar aqui que é fácil. Rodovia Rio Santos, que é bem conhecida, quilômetro 143. Está no nosso portão. Aí não tem como errar. Olha, o site. É, o site. O nosso site é o www.ilhadetocetoc.com.br Mas eu queria também convidar todo mundo a curtir a nossa fanpage, que já está quase, nós estamos, falta pouquinho para chegar nos 10 mil. Estamos com 9 mil e mais ou menos 600. E é uma página que tem um ano, vai fazer o aniversário de primeiro ano ainda. É, que é facebook.com.br Ilha de Tocetoc. Ali a gente posta bastante novidades, a gente fala um pouco também do que tem na cidade, fala do que tem no hotel, fala das promoções. Então é um lugar bacana para acompanhar o que está acontecendo aqui. Como é que é receber clientes de fora do país? Deve ser uma experiência diferente, importante para a hotelaria, porque a gente tem hotéis do Brasil que realmente só recebem turistas, sei lá, 99% brasileiros. E vocês têm essa característica de além dos brasileiros, né, vocês também receberem aí italianos, né. Eu estou vendo aqui, a gente está hospedado e estou vendo o pessoal falando inglês e tal. Como é que é isso? Então, hoje os nossos números são, nós estamos recebendo em torno de 25 a 30% de estrangeiros. Eu posso dizer que é muito fácil trabalhar com eles, é gostoso, porque eles se sentem acolhidos, né, o nosso jeitinho brasileiro de receber o estrangeiro. O hotel já tem essa característica que é acolher mesmo, que é receber, que é mimar o hóspede. Então é muito fácil, eles adoram porque essa beleza, né, eles ficam encantados e ficam também muito satisfeitos com o serviço. Uma coisa que é interessante, você está falando, a Renata falou que eles se encantam aqui, é, aqui, e não é, esse não é um privilégio do Willer Toc Toc, embora o Willer Toc Toc tenha isso muito forte, mas aqui no litoral norte de São Paulo tem uma característica que não se encontra em qualquer outro lugar do mundo, que é esse contraste entre mar azul com verde da serra, né, então você vê a serra no entorno, né, e esse mar com essa cor, não tem. Pode ter alguma coisa similar, talvez no sudeste, asiático, mas é muito, muito raro, muito raro, é uma característica nossa mesmo e tem que ser privilegiada, né. Olha, tá vendo, é isso aí, é o privilégio dessas paisagens, aliás, todo esse litoral norte, né, que sai de, vai de Bertioga, que vai até, o que, Paraty? É, acho que vai até Paraty, essa, né, é, é, é uma maravilha, é uma maravilha, pouco conhecida ainda, por incrível que pareça, ainda é pouco conhecida pelos estrangeiros. E o turismo é uma indústria importantíssima, para qualquer país não seria diferente aqui, então essa descoberta vem chegando. Agora, a internet também é algo que ajuda muito nessa disseminação, e você me contava sobre o TripAdvisor, que é o site de, é, todo mundo que adora viajar, né, e os internautas vão até lá e comentam, avaliam e ranqueiam, né, e ele toca, olha o sorriso dele, acabou de chegar, o deles, né, acabou de chegar o certificado do TripAdvisor como, ah, 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 o número um aqui, excelência. E o certificado de excelência é dado para hotéis que mantiveram uma pontuação acima de 4,5 por 12 meses, então nós acabamos de receber. Acredito que somos o único hotel de São Sebastião que tem esse certificado. Mas dá trabalho, né, dá trabalho, né, pra manter essa classificação, hein, Renata, tem que, tem que ter equipe, tem que ter cuidado, né, tem que... Era esse ponto que eu ia lembrar aqui, porque esse certificado se dá ao serviço, né, então, assim, é treinamento de equipe, e é a equipe que tá, né, executando tudo do jeito que a gente, que a gente tá esperando deles, então a gente tem uma ótima equipe que tá aqui trabalhando com prazer, adora também o que faz, então isso é muito interessante. Olha, muito bom, a gente fica contente de ver esse ânimo e essa transformação carinhosa, gradativa, lenta aqui, nesse lugar que a gente aprendeu a admirar e a gostar, né, tá aqui... Mais uma informação, o restaurante, de restaurante da cidade, são 17 cadastrados, nós estamos em oitavo lugar, mas vamos trabalhar pra atingir o primeiro lugar como hotel. Olha aí, ó, tá vendo? Eles querem realmente oferecer o melhor possível e imaginável, é isso que a gente aprendeu a admirar aqui, vindo aqui no Ilha de Toc Toc, boutique hotel. Bom, a gente fica por aqui, como é bom, né, poder no meio do ano, assim, recarregar um pouco as energias, recarregar a bateria, pra enfrentar agora até dezembro, esse privilégio que a gente tá podendo ter e dividir com você, aliás, fazer o convite pra que você venha, né, ficar só vendo aí na TV não vale, tem que vir e sentir, as opções aqui são variadas, você tem desde as suítes mais simples até uma suíte presidencial, né, que é, assim, o top. Então, assim, as pessoas, os casais, devem vir, podem vir, né, e hoje o hotel tá acessível, né, ao público. É, como eu disse, é interessante o pessoal ficar de olho lá no Facebook, porque nós temos as nossas promoções regulares, né, embora aqui seja um lugar de lazer, a gente, obviamente, privilegia esse lado, né, da pessoa se desestressar, enfim, mas nós temos também um sistema de Wi-Fi, que funciona no hotel todo, funciona dentro do quarto, então se quiser vir pra cá também, trazer o seu laptop, trabalhar um pouquinho, tranquilo, aliás, vai trabalhar olhando pra uma vista dessa aqui, que eu acho que é uma coisa bacana, né. Dá pra, ó, quem precisa se inspirar, trabalhar um pouco, boa ideia, hein, eu trouxe meu laptop aí, acho que eu vou baixar uns e-mails aí. Tchau, tchau.